É difícil te encontrar, como fazer é difícil Ah, é difícil, é difícil É difícil te encontrar, como fazer é difícil Ah, é difícil, é difícil Moça do atuador, que eu trabalho, que eu trabalho Se não procuro colocar, não é caro, não é caro Vou voltar pra Salvador e me devolvo, meu canário Fique com seu papagaio, me dê a sua mão Seu amor, seu amor Me dê a sua mão, seu amor Me dê a sua mão, seu amor Seu amor Me dê a sua mão, seu amor É difícil te encontrar, como fazer é difícil Ah, é difícil É difícil É difícil te encontrar, como fazer é difícil Ah, é difícil É difícil Moça do atuador, que eu trabalho, que eu trabalho Se não procuro colocar, não é caro, não é caro Vou voltar pra Salvador e me devolvo, meu canário Fique com seu papagaio Me dê a sua mão Seu amor, seu amor Me dê a sua mão, seu amor Me dê a sua mão Seu amor, seu amor Me dê a sua mão, seu amor Me dê a sua mão, seu amor, seu amor Amém.